De Portugal para a Venezuela, onde a Assembleia Nacional aprovou uma resolução declarando que o presidente Nicolás Maduro abandonou o cargo. A decisão foi aprovada com 106 votos e alega que o presidente venezuelano não cumpriu os deveres básicos para governar o país e controlar a grave crise. A oposição ao governo, que era um referendo agora, convocando nova eleição presidencial. Maduro declarou que vai tomar medidas para anular a resolução e acusa a oposição de planejar um golpe de Estado.